Tem coragem de ir na revoada com o Rian? Tenho namorado, né? Não, mas a revoada não necessariamente de mulheres. Ah, porra, como assim? Obóvio, mano. É que a vez que eu fui lá na casa dele, ele tava eu e mais dois brothers. E aí, tipo assim, a gente só foi lá pra dar um salve nele, pra fumar um narguilho. E a gente ia pra outra coisa depois, pra outro rolê. Isso pré-pandemia ainda. E aí ele falou assim, não, bora colar, bora colar, bora colar, bora colar, bora colar pro show, pro show, pro show. E aí só que, tipo, era um Guarujá. Aí eu falei, e aí é tudo um direto do outro. Falei assim, mano, será que eu vou às quatro horas da manhã pro Guarujá, mano? Tá meio danado. Eu e aí, tipo assim, meu irmão e meu primo que tava comigo, os caras também zero envolvidos, né? Zero afim. Eu falei assim, mas bora, mano, porque o Rian tá chamando aqui, o Rian é foda, mano. Não vou perder essa coisa. Não, e a gente, eu sou muito fã também, gosto muito, falei, não, bora, bora. Aí no final, arregamos, né? Não fomos pro Guarujá, porque imagina os caras chegarem lá e tá muito gostosinho o Guarujá. Aí não, vamos ficar aqui no Guarujá até o próximo show. Tem como, porque logística dá essas fitas. Às vezes dá um B.O., às vezes atrasa, aí pô, não, não vai dar pra ser. O roleto tá gostosinho demais. Ou então o roleto tá gostosinho demais. Aí você já quer ficar pelo Guarujá, aí que é um problema. Esse é a merda. Então, aí eu não queria me envolver. Não se mistura com o Rian, não, mano. Ô gordo maldito. Ô gordinho safado. E ele é demais, né, viado? Ele é muito bonitinho, é muito fofinho. Muito fofo. É um dos caras mais fofos que eu já vi, assim, mano. Nossa, vontade de abraçar, mano. Ele é, mano. E ele é muito parceiro, muito educado também. É isso que... Eu acho que o Rian é o do funk, mano, junto com... Mano, tem vários, mas ele é um moleque muito foda dessa geração. Dessa geração é novíssimo, pai. E só lança a vida. Tem sua idade, 19. Então. Caralho. Combina, né? Fenomenal, fenomenal. Ele tá voando. Toda hora me vem uma música na cabeça, tá ligado? Tava passando com minha filha. Do nada me veio latino. Eu costumo ficar cantando assim, vaciando com ela. Meti um latino, mano. Qual o dele? Qual o sucesso? Hoje é festa lá no meu... Todas do lote, né? Não sei cantar a música inteira, mas me veio na cabeça. Eu acho essa música maneira, velho. O quê? Eu lembro que quando saía essa música, poxa, só tocava ela, filha. Chega aí. Pode entrar. E aquela música do... Tá é bom. Caralho, tá é bom é ótimo, né? Tá é bom. Caralho, puta que pera. Imagina, como que tá aí? Tá é bom. Caralho, latino. Eu gosto que ele fala assim... Tudo é festa, pegaçã rosa. Aí faz o barulho de lata abrindo. Um mulherio. E a chapa vai ser... Um mulherio foda, minha cara. Um mulherio. Um mulherio de fuder. Um mulherio é muito bom. Salve, latino. Imagina ele chegando com a garrafa. Mulherio. Vamos usar um mulherio. Não tô sempre sendo ligado nas caminhadas do latino, mas o latino, musicalmente, assim, tá na história da música brasileira, cara. Tá, mano. Essa música aí marcou, mano. Lógico que tá. Marcou mesmo, cara. Essa música, a mulherio foi... Você é louco, é cara? Renata. Não é bem que tu reviveu essa porra, cara. Nunca ia lembrar disso, cara. Mano, eu lembro. Ingrata. Trocou o meu amor por uma ilusão. Todas as Renatas. Da quebrada, todo mundo usou. Não sei porque isso aí me lembrou Sidney Magal. Sandra Rosa Madalena, cara. Mas Sandra Rosa Madalena, é bala, filha. Como que é essa? É essa, né? É a cigana Sandra Rosa Madalena. Cara, ele até me arrepia, tá? Eu gosto de música, viado. Eu gosto de música. E ele fazia assim, o cabelinho dele mexia. É, mano. Pergunta pra minha mãe aí, mãe. Como é que era esse cara aí na época? Ele era o garanhão. Ele era. Pode perguntar, mano. Se você tiver uma referência aí mais velha na sua família, próxima pergunta. E o Vando? Ué, esses caras dominavam, rapaz. Fábio Júnior, filho. Fábio Júnior. Moleque, Fábio Júnior era igual o Bon Jovi, parceiro. O cara era bonitão, pô. Papo reto. O cara era igual o Bon Jovi. Aquele ali já entrou em gente. E se você for ver as letras, é um bagulho que hoje pra nós fica engraçado, mano. Porque eu fico imaginando. É, mas, mano, é música boa, tá? É boa, mas imagina você parado aqui, ó. Pegou a canetinha. Hoje eu vou, Dali. Carne e unha. Alma gêmea. Bate coração. O maluco tem que estar muito inspirado naquela... As metades. Essa aí é foda. A laranja. Dois amantes, dois irmãos. Você entendeu? Mas é um bagulho mais poético mesmo. É, isso aí é poético. É a proposta. É a proposta. Isso aí é poético. Parça, ontem eu tava ouvindo Cassia Heller, que acaba se explodindo. E eu falei, mano, que mina muito foda. Cassia Heller não canta esse mundo só ou eu tô enganado? Ela... Eu acho que a música não é dela. Não é dela, mas ela gravou. Clarizou bastante, né, essa música. Qual que foi? Ela fala isso no acústico, mano. Ela fala assim, essa música é do... Essa música é uma viagem, né, mano? É. Essa música é do... Qual é o nome do mano lá, da Barba Ruiva? Nando Reis. Acho que é do Nando Reis. Barba Ruiva. E ela fala assim, eu roubei essa música do Nando Reis. Ah, pode crer. Eu morro de medo de avião, velho. Eu também. O Bigão chorou. Eu chorei meu primeiro voo. Eu acho que o primeiro voo que eu peguei com o Cezão, mano... Aí o Cezão falou, pô, eu também não gosto não, mano. Falei, pô, mano, bagulho foda. Aí o Cezão, pra me ajudar, ele falou, mano... O foda é que se você olhar na janela, o maluco tá passando um silver tape na turma. Eu falei, ah, mano... Falei, ah, não, mano. Caramba, e seu primeiro voo foi pra onde? Porto Alegre. Não, voo demorado, ainda bem. Foi de boa esse aí, mano. Mas já pegou umas turbulências foda? Quando a gente fez aquela viagem de Londres lá, que a gente foi, a gente foi no... O primeiro voo era aqueles grandão, gigante, bagulho de turbina, parece um pneu de trator, mano. Você não sente nada. Pô, eu falei, mano... Caralho, da hora, o bagulho só dá uma... Suave... E também se for nesse... Tá ligado? A notícia é bonita. Caiu uma Laser Lines... Cala a boca. É tipo, caiu o avião da TAM. Não, velho. Fica uma coisa mais bonita, né? Uma Laser Lines cai com o artista Febempa. Não, mas aí se liga. Rio São Paulo, avião da TAM, 4, 5, 2... Aí você fica, caralho. Não, mas aí se liga. Aí, mano, nós fizemos esse aí. Aí chegamos lá no... É, Amsterdã. Paramos lá. Aí tinha que ficar três horas lá esperando. Ah, você fez o quê nessas três horas? Ah, chamou o bar da Heine que lá desse tamanho, bagulho escrito, velho. Mas lá no aeroporto é liberado também o negócio? Beber? Não. Fumar? Isso. Não, não. Não sei, mano. Tinha uma área de fumante lá. Eu fumei meu tabaquinho lá de boa. Aí, firmão, aí tivemos que pegar um voo de uma hora, que ia até Londres lá. Que era um voo menor. Meu camarada. Não é que era só turbulência de tremer. Sabe elevador? Tipo aquele elevador do Hopi Hari? Sério, né, mano? Era tipo isso aí, maluco. Mas quedinha, caralho, mano. Olha aí, Cezão. Cezão ficou mudo. Cezão ficou a viagem inteira assim, ó. Ele não brincou do Silver Tape? Não teve como brincar. Mano, tinha um casal de japonês assim, do lado assim, mano. O primeiro despenho que o maluco tava dando um biquinho no café, assim, bagulho. Nossa, mano. Ah, você falou que teve uma queda, né? É, mas eu acho que não foi nesse nível dele. O meu foi tipo quatro segundos caindo assim. Assim, ó. Então, deu umas... Deu várias dessas daí, né, Cezão? Nossa. E deu uma meio que, tipo, tô descendo, só que um pouco mais rápido. Tá ligado? Nossa, Cezão. Irmão, na moral, eu ficava, tipo, não acredito. E vem aquela voz no negócio, não acredito. Demorei 30 anos pra sair do país. Assim, virar? Vou me fuder logo na primeira, mano. Ah, não, não é possível. Mas não, mas não. Nossa, você lembra como que você tava aqui, né? Com o cor e cor. Nossa, eu tava e esquece. O morro do alemão. Eu tava e esquece. Não, mas já marcou. Eu tava e esquece. Eu tava e esquece. Você lembra no final, nós sem camiseta, tudo doido. Esquece. Esquece. Sessão de esquece, botei todos os dias. Você é o único que não tem a foto com nós, mano. Você vê, bagulho. Foi tão memorável que nós viveu o momento mesmo, certo? Cara, eu vi que você gostou bastante, né, mano? Gostei muito, mano. Depois você sempre falou, mano, foi muito foda a participação. Sim, mano. Foi uma parada que me ajudou muito, porque assim, como é que eu posso explicar? A galera, mesmo com a gente já tendo feito várias entrevistas na vida e vários programas, o público, ele vai se atualizando, né? Vai chegando gente nova. E a galera só tem a imagem ali do clipe e da música. Então é muito importante que os artistas venham aqui mostrar um pouco como é que a pessoa é, não só no trampo, né? Fazendo um clipe ou escrevendo uma letra. E, mano, isso foi muito bom, porque eu acho que a galera achava que eu era um cara muito, como é que eu posso dizer, fechado, tá ligado? Muito sérião, bravo, tá ligado? E aí viram que não é bem isso. E acharam que eu era muito louco também. Acertaram, né? Mas não muito louco, né? De loucura, de doideira. Louco, assim, de resenha mesmo. E aí foi importante pra mim, mano. Foi muito importante, tá ligado? Ganhei uma galera, assim, muita gente, assim, mais de 100 pessoas odiava você. Depois do Podipá, tenho que admitir, virei seu fã. Então, tipo, pô, eu agradeço aí vocês. Isso é louco, foi foda. Mano, isso é muito importante pra gente. Voz do Linha Direta. Quê? A voz do Linha Direta. Nossa, isso aí, mano. Nossa. Isso é louco, mano. Esse corte tem mais visualização que a entrevista inteira, mano. Mano, e isso em vários canais, velho. Ele tentando fumar bem pra assim, ó. Não, a sua cara soltando fumaça virou meme demais. Tá tudo bem? Ele assim... Um dragão de comando. Sanduíche de buceta, eu que achei esse vídeo. Sério? Você é a responsável pelo sanduíche de buceta. O que você tava fazendo, velho? Eu não posso contar o site que eu tava. Tá. Com X ou com P? Nem um dos dois. É um fórum. É um fórum. Deep Web. Era um chã. Era um chã. Era um chã. E aí eu achei essa porra desse vídeo. É que chã é um lugar... Hoje em dia é visto como ambiente de... Quer dizer, sempre foi, né? Não sei o que eu tava fazendo lá. Enfim. Aí... Eu falei, cara, se preparem que a gente tem a próxima bomba atômica da internet em mãos. Aí o Cid... Chamei o Cid, chamei o Eugene, sentou e play. Tipo, 15 segundos de vídeo e o Cid... Para e posta essa porra no Não Salva Agora. Era 3h30 da manhã, cara. O sanduíche de buceta. E era tipo assim... É muito bom ele falando mó sério. O sanduíche de buceta. Não, porque... Fala como que é. Porque tem gente que é nova na internet e não sabe o que... A simbologia do sanduíche de buceta. É que o... Então, cara. O sanduíche de buceta... Ele fala gostoso, né? É porque... É o profissional, pô. Lógico. Para e posta agora. Furo de reportagem. Não, mas como que foi? Quando você viu o bagulho? Eu tava nesse site. Aí tava lá a mina passando maionese na buceta. E aí eu falei... Caralho, isso é muito bom. Não no sentido sexual da coisa. Mas assim... Bom de... Só que assim, eu pensei... Será que a gente deve postar isso? Não Salva é um blog porra louca. Mas pô, esse daí já é pornografia explícita, né, cara? Aí eu falei... Deixa eu consultar o meu patrão. Só que ela tava de short. Ela... Ela... Não, ela tira. Ela tira. Ela fica pelada. Foi muito tempo que eu não vejo esse vídeo. O sanduíche de buceta. Cara, pra mim... Eu nunca cheguei... Porque esse vídeo foi pro YouTube também, não foi? Não, pelo amor de Deus. Nunca foi pro YouTube. Ah, eu pensava que... Não, não. Ela passa... A gente teve que hospedar num site de putaria, assim. Foi uma loucura. Pra descobrir como que a gente ia fazer com aquele vídeo. E aí eu falei... Cid, por favor, venha cá na minha mesa. Que eu acho que eu tenho um conteúdo de entretenimento para o Não Salva. Olha a edição, mano. Sanduíche de buceta. Aí a gente analisou friamente. Brincadeira. Foi 15 segundos. Ela falou, posta essa porra, cara. E aí eu fui lá e montei o post. Sanduíche de buceta. E é uma mina... Que ela fala que ela vai fazer... Ah, cara, faz muito tempo que eu não vejo essa porra. Mas ela pega, passa a maionese. Pega a maionese, é. Na maionese. Passa o pão. Bota coisa. E ela... No final, ela come o sanduíche. É um sanduíche com um gole de buceta. E a gente falou assim, mano... Vamos hospedar em algum lugar. Botar um mais 18, assim, e postar. Cara, explodiu aquela caralha. Do jeito, mano. Sabe? Era coisas que só o Não Salvo sabia fazer. Porque tem gente que vai pro MC e tal. Fala que... Quando bebe que dispersa. Sim, mano. Tem gente que precisa fumar, né? Tem gente que... Fuma ali um baseadinho pra... Aí já fica na onda. Pra criativo, pra caralho. Eu me sinto mais criativo quando eu bebo, velho. Por que será isso, mano? Tipo, a flora... Fica mais solto só. É, mano. Deve destravar alguma parte do cérebro aí. Que o cara fica virado num mó de coentro, mano. Se cai dentro do estúdio, o cara não quer sair mais. Bote fé. Tem uma pergunta que a gente sempre faz de... O processo de criação de som seu. Primeiro você vai na melodia. Como que é o seu bagulho? Ó. Primeiro... A gente escuta o beat. Tá ligado? Eu. Brandão também, Alepa, Leviana. A gente escuta o beat. Caralho, que beat foda. Já vem uns flores na mente, mano. Sacou? É natural, mano. Escuta o beat. Por isso que eu falo que a gente não tem essa de... Ah, hoje eu vou fazer uma música ali... É... Com tal tema. É muito difícil a gente fazer música com tema, mano. A gente sempre faz de freestyle, tá ligado? Mano, isso deve ser muito louco, mano. É, mano. É sempre de freestyle. E eu não escrevo mais, tá ligado? Eu vou... Terminei a música. A gente faz música em 10 minutinhos, pô. 20 minutinhos, a música tá pronta, pô. São Paracão, mano. Mano, eu queria presenciar pra ver. Tipo assim, você não... Fico besta. Você não coloca nada na... Tipo, mano, eu vou falar de festa. Sim. Ou você sente só o beat e vai... É, a gente sente o beat e vai desenrolando. E outra. Se quiser presenciar, o convite tá feito. Vou colar lá na racha. Daquele jeito. Toda hora. Tá na Bahia, tá em casa. Colar lá, a gente tirou as vivências, pô. E você vai ver também, mano, como que é, tá ligado? Nosso processo de criação. É engraçado também, mano. Muitas vezes é engraçado pra pôr, a gente fica igual louco dentro do estúdio, em êxtase, gritando... Ah! Olha isso, Pivete! Ah! Igual um doente, mano. Mas é massa, mano. Depois que termina a música assim, é gratificante pra caralho. Mano, eu sinto que você é um cara muito pra cima, ó. É, caralho. Ele já chegou... Tá sempre... Já é. É, tá sempre muito feliz. Nos clipes dá pra ver se tá muito feliz, pá. Eu falo, caralho, esse moleque é muito pra cima, mano. Muito feliz, né? É bom. Foi assim, mano. Muito feliz. A vida já me apedrejou muito, Pivete. Então, eu não posso perder pra vida, né, mano? Tenho que ser feliz, mano. Eu tava bêbada de vinho. Bom começo, bom começo. Mano, acho que você é irmã do mítico. É um bom começo. Vamos começar, então, a minha história. Eu tava bêbada de vinho. Tava loucona de... Tava loucona. Cantinho do vale. Cantinho do vale quente. Sangue de boi. Eu tava bêbada de vinho, aí chamaram pra dançar no palco. Eu dancei, eu gostei da sensação, né, de ser vista, de, né, galera gritando bandida. Aclamada. A já era conhecidora. Como bandida. Sim. Conhecida por fazer merda e brigar. Mas tá ótimo. É, é isso. É uma boa fama, boa fama. É. Bixa, aquela ali é ruim, não. No México, ela não. Sinto o cacete em você. E aí, enfim. Aí eu dancei, aí ganhei. E o povo gritando, mas não falei, mano, eu quero isso aqui, mano. Mas eu já era pesada. Falei, pô, pra dançar ficar ruim. Eu tenho que inventar alguma coisa em cima do palco. Mas eu queria o palco, tá ligado? Aí eu comecei a escrever as paradas. Aí eu escrevi uma música... Aí tinha um cara doido, que ficava na rua, falando que ia me largar de barriga. Que ia me largar de barriga. Nesse mesmo mototáxi. Tudo acontece nesse mototáxi. Caralho. A briga toda é no mototáxi. Aí o cara ficava falando que ia me largar de barriga. Eu já puta. O que é largar de barriga? Ia me engravidar. Ia largar. Eu ia me engravidar, hein? Se liga aí. Mas ficava, tipo, cantando. Os caras rindo. Falei, mano, vou fazer uma resposta pra esse cara. Aí peguei e fiz uma resposta. A música eu vou largar de barriga. Aí estourou ali na comunidade. Todo mundo gostou e tal. Aí, cara, eu fui cantar no baile. De novo, doidona. Aí subi no palco, dancei. Você pode cantar um trecho desse som? É muito bom. Eu não moro na tua casa. Nem comoda só a comida. Vou te processar, botar seu nome na justiça. Vou chamar meu advogado. Te acuso de agressão. Quanto mais estaria pra te ver. Quanto mentira pros meus pais. Enfim. Caralho, você fez uma diss. Primeira música dela é o diss pro cara. Mas, tipo assim, era o cara que falava no bairro pra Alfonso. Fazer uma música pra tudo. Ficou lá que tá num baile. Cusão do caralho. Aí em cima do palco, aí em cima do palco, eu dava tapão no peito dele, tá ligado? Aí era todo um teatro. E eu novinha, novinha. Já cheia de autoridade e tal. Aí gostaram, mano. Gostaram. Vamos dar sequência. Estourou essa música. Aí eu vim com minha avó tá maluca. Aí eu quis coisa de, tipo, do cotidiano, entendeu? O que que é aqui que tá escrito aqui? É a Estela, né? É, o da Estela e o outro da minha filha que morreu, tá ligado? Ah. Mano, ficou muito style isso aí, mano. Não, sua filha vai... Mano, não é possível que sua filha um dia vai ter coragem de te responder, mano. Você não vai lá... Ela vai olhar, vai bater o olho nela. Esse cara me ama muito, eu não vou falar nada. Você... Minha da caralho. Meu pai tem um... Ela vai tirar onda na escola. Meu pai tem o meu nome na cara dele, caralho. Quanto seu pai te ama? Quanto seu pai te ama, é verdade. Aí a criança vai fazer um tantinho assim. Aí a Estela vai falar... Meu pai tem tatuado. Aí ela vai falar... Meu pai tem no braço. Meu pai tem na cara. Tá? Tchau. Esquece, viu, meu pai? Ela vai falar assim... Esquece. Esquece. Meu pai tem na cara. Meu pai tem nas caras. Meu pai me ama pra caralho que ele tem na cara, viu, filho? Seu bracinho, seu pai tem o seu rostinho aqui. Aqui, ó. Na cara. Toma-te. Se eu tiver filho, eu vou ser a minha mãe brisa. É na cara. No meio da testa, assim, ó. Meu filho. Pra poder dramatizar depois. Que se eu soubesse que você ia crescer assim, respondona, eu não tinha feito isso aqui não. Eu te amava. Ou senão você pode ameaçar. Se você continuar assim, eu vou tampar. Vou apagar aí. Vou apagar. Mas o foda, por exemplo. Você tá com a sua mina. De repente, grávida de novo. Gêmeo. Eita, porra. Pai, vai ter que meter tatuagem também. É mesmo, velho. Todo filho que você tiver, você vai ter que ter nome na cara. É bom parando por aí. Se tiver muito filho, filho de Deus. Se você tiver uns cinco filhos, sua cara vai ser um lepreiro. Porque, mano, não tem como. Você meteu de um no rosto e a outra nas costas. Vai dar mó ciúmea, vai dar mó briga. É verdade. E outra, tem que ser do mesmo tamanho, do mesmo estilo de letra. O senhor não ama mais a Estela. É. Tem que ser tudo igual. Aí, papai, isso ia ser um pai, filho. Tatuá na cara. É que nem meu tio, mano. Meu tio, minha prima nasceu, ele meteu maria clara, grandona nas costas. Falei, você vem mais duas. É, então. Não tem costas pra isso. Vai dar assim ou isso aí, meu. Mas filho, eu acho que é uma tatuagem. Filho, né? Filho, mãe, é uma tatuagem que a galera ama fazer. Você tem da sua mãe? Não. Aí, ó. Mas eu entendo que a galera... Eu tenho também. Você tem dessa mãe? Eu tenho também, não. Você tem? Sim. Ele perguntou só pra perguntar pra ele. Mãe, te amo. Olha o filho. Até o marketing, né, pai? Ele levantou essa bola só pra fazer essa. Eu já tava aqui, ó. Eu já tava aqui, ó. Ah, cuzão. Você tem tatuagem? Tem tatuagem aqui, ó. Aí, mãe, já já eu faço a sua. Mas isso aí é o aval. É o aval pra conseguir o resto. Isso, tem muito moleque safado que começa a fazer tatuagem. A primeira é com o nome da mãe. Te amo. Aí, a mãe... Pra dar uma escapadinha, né, pai? Você fez tatuagem? Mãe, ó, aqui, ó. Mas é seu nome, cara. Tá seu nome aqui, mãe. Ele fez um tribal na outra lado. Mas tá aqui, mãe. Mas eu também fiz essa. Aí a mãe já meio que aceita. Vai, tá bom. Não, cometi ainda o nome dela no pergaminho, cara. É bagulho que tem tudo... É, dá uma diferença mais nela. Ela já não tá ligada. Tá, mas ela sabe que você fez isso pra poder se tatuar, filho. Por que que quando o homem bate punheta, depois dá uma depressão? Porque você gastou todo o seu nível de dopamina. O orgasmo da gente, como que ele funciona? Ele é uma descarga energética. Ele é uma descarga hormonal. Então, a gente tem liberação de endor... Liberação, perdão. A gente tem, primeiramente, aí uma liberação de dopamina e de adrenalina. Essa adrenalina vai lá na suprarenal. Aí te dá aquele auge e logo em seguida vem a endorfina, serotonina, ocitocina, que são os hormônios mais da calma, da paz e da tranquilidade. Então, isso é fisiológico. E no homem, ainda acontece o seguinte. Não é de maldade que o homem dorme. É porque é descarregada ali no corpo do homem uma substância que faz ele querer dormir. Por quê? É como se a gente estivesse em fuga. Imagina que você tá em fuga, vem muita adrenalina e aí você tem que... Porque a atividade sexual, gente, é uma atividade física, né? Sim, é uma atividade física. E aí, quando você tá dedicado ali no processo, opa, dá pra gastar umas calorias ali bacanas. Dependendo da posição do movimento, dos agachamentos que você faz ali, dá pra produzir uma atividade intensa. E aí, o que acontece? Caralho! A natureza é sábia. E ela sabe que o homem, geralmente, não eventualmente, mas geralmente o homem, ele é o mais ativo na relação. E nisso daí, ele depois joga um hormôniozinho lá, que é pro homem deitar e dormir pro sangue e voltar realmente pras extremidades do corpo. Voltar pro coração, voltar pro pulmão e tudo mais. Então, não é de propósito. Mas, homens, por favor, dá tempo de beijar na boca, dá tempo de dizer eu te amo, dá tempo de fazer um carinho. Dá tempo de fazer a parceira chegar lá, entendeu? Não deixa nós na mão, não, que aí é sacanagem. Tá ligado que na pilotagem, que quando nós passa, nós passa mil. A civil tentou decifrar os detalhes da placa, mas não conseguiu. Tá ligado que nesse assunto, um loto de fuga passa batido. Nos pegar, os caras tentaram, tentaram, mas logo desistiram. E mais depois logo insistiram, me chamaram reforço através do radinho. Mas eu vou falar uma coisa melhor, você sair do meu caminho. Seja gol, seja astral, rocão, seja blazer, no estado de São Paulo. Pra nós o sinal é verde, então escuta que é o seguinte, 19 não é 20. O que não falta é abatir, é pequeno e de forte. E não importa o que tu achas, eu sou louco ou sou normal. O importante disso tudo, é que ação é original. Minhas irmãs, eu que trabalho, nela eu sempre capricheio. Pra depois não vir fulano e falar que eu corto. No sol da tua casa, num MP4, o sol do teu carro deu uma caixa louco. Num computador, não importa onde for, presta atenção e aumenta essa porra. Engata a primeira, a segunda, pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa, pra quase fugados, mané. Engata a primeira, a segunda, pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa, pra quase fugados, mané. E quando passa, pra quase... E quando passa, pra... Caralho. Obrigado, já realizei essa emoção de criança. Não é fácil ser um DJ, não é fácil ser um DJ. Não é fácil ser um DJ, parabéns, gordão. Parabéns para tu, pô. Você acredita que eu sou DJ? Obrigado. Eu me empolguei, desculpa. É tipo uma criança na Disney pra mim agora. P-Hop foi mesmo pra acabar com a guerra de gangue, tio Que surgiu, primeiro O evento mesmo, tá ligado? O rolê É mano, se os cara procurar o documentário The Gator Brothers Tá ligado? The Gator Brothers Se escreve, The Gator Brothers Eu acho que deve ter no Youtube alguma coisa e tal Pô, é um documentário, eu acho que de uns 45 minutos Que mostra essa transição Os manos em Nova York, os manos de gangue Quando não tinha nada, só incêndio Com roupa Os manos se vestiam com roupa velha mesmo Porque não tinha, era escasso Então era roupa meio que com estilo de rock Tá ligado? Com os coletes Estilo de, de, os manos que gostam de moto Motoclub, com jaqueta Os bagulhos, aí virou isso E por isso que mano, teve uma época que os manos tinham bastante Essa jaqueta de Motoclub, dos manos Chopper, né? Que gostava da Chopper Zona lá E isso era uma coisa de gangue lá de Nova York Lá atrás, no começo do hip hop Quando os caras tiveram uma treta a mais lá Que quem viu o documentário vai perceber E quem não viu, veja Porque rap é importante você saber qual que foi a trajetória Não é, começou em 2010, 2015 o rap É importante você saber pra você Não dá hora, não é isso Entendeu? E aí os manos se reuniram Pra fazer uma festa Pra mesmo, sei lá, a paz das quebradas dos manos, tá ligado? Devia estar impossível Devia estar impossível E tinha morrido o mano O bagulho tava incontrolável, tá ligado? O bagulho tava a guerra nas ruas E aí eles fizeram esse rolê Que foi uma união latino-negro, tá ligado? De Nova York mesmo E daí surgiu esse movimento De fazer o rolê do hip hop, tá ligado? De chegar os DJs Depois chegar os MCs, etc, etc Caralho, eu não sabia Desse início do início aí, tá ligado? E os caras falam que antes Os caras cheiravam mijo, tá ligado? Porque era isso, era você ser ruim Tipo, mano, os caras entravam na gangue Os caras mijavam em cima da jaqueta E faziam o cara colocar, tchau Caralho Porque esse é os lixão mesmo Rua, porra louca E é isso que nós é O bagulho é sair na mão, tá ligado? E é isso Depois, o foco virou o quê? O rolê, a dança, tá ligado? As meninas e tal Então era o contrário, né? Você tá fedido, feio E pá, você tá bem, bonito Por exemplo, você falou assim Que se a gente pegasse E fosse viajar até Netuno, né? Seriam 9, 10 anos É Netuno que você disse? Isso, isso Tá Pra eu que tô aqui esperando o cara voltar São 9, 10 anos E a partir do momento que o cara Tá viajando Ele sente esses 9, 10 anos Mesmo ou como se fosse dias pra ele? Tipo, passa rápido Tá Então, aí é o lance da velocidade Que você viaja Exato Entendeu? O que que acontece? Não, nesse caso sentiria normal Entendeu? Quando que você não sente? Aí entra num negócio muito legal Aí foi o Einstein que criou Que era um outro físico teórico também Ele ia só nas ideias, cara O Einstein, ele ficou muito conhecido Por fazer experimento mental Então ele fazia todas as coisas Na cabeça dele E tentava passar aquilo ali O Einstein criou um negócio Que chama paradoxo dos gêmeos Você tem um irmão gêmeo Seu irmão gêmeo Entra dentro de uma nave E vai viajar pelo universo Numa velocidade próxima da luz 80% da velocidade da luz Pra, pra, pro seu irmão O tempo passou muito mais devagar Quando ele voltar pra Terra Você envelheceu Sei lá, 20 anos Seu irmão não É isso que eu pergunto Se realmente isso... Isso é o paradoxo Isso aí, tal Isso é provado, é verdade Essa parada? É, é o paradoxo dos gêmeos É isso aí Caralho O tempo passa diferente Quando você acelera algo Próximo à velocidade da luz Isso aí é uma das Das coisas da teoria Da relatividade Que a gente chama Seria da hora Botar isso em prática, hein? Seria Dois gêmeos Então veja Veja o Interestelar Aí depois você responde Pra gente aí Se acha que ia ser da hora Ou não É Pensa Mas a gente deve ir em bosta Não, não vem em bosta Não vem não Nem triste, cara Vai, veja lá É interessante Você liga pra spoiler? Não Não mesmo? Não, mas é audiência também Pelo amor deus O filme é velho Não, mas agora Com certeza Despertou a vontade De muita gente Que nunca viu ver Vamos assistir Quem não viu Quando o filme é bom Não é legal ter spoiler É, não Não é legal não Assista, assista Aí vocês respondem aí depois O que vocês acham? Se é legal ou não O lance se você viajar Perto da velocidade da luz E Quando você volta, né? Quando você volta Aí vê lá Que é legal É legal mesmo Eu imagino Não, muita gente Olha, pensa você Você viajou Pum, viajou Aí você chega aqui Eu tô velhão A vida é outra, né? Tipo assim Eu tô com 60 anos já E você é assim, pai Do mesmo jeito que você foi Nossa, que doideira Passou tipo Um, dois meses pra você E pra mim passou 30 anos Tá ligado? Aí você chega A vida É, se passa Você não tem nem mais pai, mãe Tá ligado? Você não viveu esses 30 anos Pra você foi um mês E pra quem você deixou aqui Foi 40, 50 anos E aí Vamos lá.